Centrais sindicais apoiam o plebiscito da reforma política que vai dar voz à sociedade. E o governo vai consultar o Tribunal Superior Eleitoral sobre as questões logísticas e operacionais do plebiscito. A Agência Nacional de Transportes Terrestres adia reajuste de tarifas de ônibus interestaduais. E veja também, comércio movimentou em 2011 mais de 2 trilhões de reais e empregou quase 10 milhões de pessoas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa das Confederações. Além de mais infraestrutura, a Copa está trazendo mais capacitação. Em Belo Horizonte, os lojistas aprenderam inglês para melhor atender o turista. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com representantes das centrais sindicais, dando continuidade à série de discussões com setores da sociedade para dar mais transparência ao sistema político e melhorar os serviços públicos. A reportagem é de Daniela Almeida. As centrais sindicais também foram consultadas a respeito do plebiscito da reforma política, como ocorreu esta semana com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Após reforçar as principais reivindicações da categoria, como redução da jornada de trabalho e o fim do fator previdenciário, os sindicalistas apoiaram a consulta popular. O que nós colocamos na reunião? Primeiro, o apoio que nós vamos fazer em relação ao plebiscito, em relação à proposta de reforma política, que nós achamos importantíssimo. A voz rouca que vem das ruas está dizendo que a população quer participar e para isso tem que ter o plebiscito, tem que ter reforma política e nós nos colocamos apoiando esse momento. Para o ministro do Trabalho, que também participou da reunião, os sindicalistas sempre foram parte importante no processo de discussões. Nós estamos vivendo um momento especial da nação brasileira. A população está se manifestando, prova de que nós estamos vivendo um regime democrático. E não seria nesse momento que faltasse, por exemplo, a participação também das centrais, que são peças fundamentais na construção da democracia, foram peças, e a presidenta relembrou isso, elas foram peças fundamentais nas conquistas democráticas que o Brasil hoje vive. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu a importância da participação popular para construir a reforma política, com a realização de um plebiscito. Através do plebiscito, nós vamos abrir um grande debate político sobre as várias propostas de temas como o financiamento de campanha, o sistema de voto e outros. E a presidenta está recolhendo, junto a todos os partidos, as suas propostas de perguntas para o plebiscito. As entidades da sociedade civil que tiverem sugestões também serão ouvidas, para que a gente possa desenhar um bom plebiscito, que estimule a cidadania, que permita um grande debate sobre o sistema político brasileiro, e que modernize as instituições no sentido de acolher essas aspirações que estão expressas nas manifestações intensas que nós tivemos nos últimos dias. Aloysio Mercadante adiantou que uma campanha nacional explicando os principais pontos do plebiscito vai ser veiculada em emissoras de rádio e TV após a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós estamos trabalhando é o mesmo modelo do plebiscito, parlamentarismo e presidencialismo. Houve campanha, cada um defende a sua tese, tem um tempo de televisão, tem um debate, discussões, e nós vamos ter um debate, eu acho, muito rico sobre o aprimoramento da democracia do país. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o governo federal vai consultar o Tribunal Superior Eleitoral para tratar das questões operacionais e logísticas sobre o plebiscito. Foi adiado o reajuste das tarifas do transporte interestadual e internacional de passageiros, Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o percentual só será concedido quando terminarem as negociações que a agência iniciou com as empresas, que operam as mais de 2.600 linhas de ônibus em todo o país. Hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou de uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Entre os assuntos, geração de emprego e controle da inflação. O ministro fez um balanço da economia brasileira. Segundo Guido Mantega, a política adotada pelo Banco Central norte-americano, o FED, de injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos, fez com que o dólar se valorizasse em relação às moedas dos países emergentes, como a China e o Brasil. Ainda segundo Guido Mantega, a crise financeira internacional de 2008 continua afetando as economias de todo o mundo, mas o Brasil se preparou para enfrentar os efeitos dessa crise, mantendo o mercado interno sólido e controlando a inflação. Eu afirmo que a inflação está sob controle, a inflação de alimentos está debelada, ela está caindo, a dona de casa pode verificar isso nos supermercados. Nós fizemos uma desoneração da cesta básica e todos os produtos da cesta básica que nós oneramos estão com preços caindo. Ele destacou que o Brasil gerou um número recorde de empregos formais em 2003 e 2013 e que isso gera mais confiança do investidor internacional. Nós geramos, nesse período, quase 20 milhões de novos empregos, o que absorveu toda aquela margem de desemprego que havia no país antes desta época. Hoje é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas. E para marcar a data, foi lançado um relatório que mostra como está o consumo de drogas no mundo todo. Elaborado todo ano, o documento reúne dados sobre a situação do mercado das drogas ilícitas em todo o mundo, incluindo produção, tráfico e consumo, e serve de referência para os governos criarem políticas públicas. O relatório traz aspectos positivos, como a redução, aqui no tocante ao país, a redução de anfetaminas, drogas injetáveis e destaca a política brasileira de álcool e trânsito, com redução de mortes no trânsito. O relatório mostra que, em 2011, 14 milhões de pessoas, entre 15 e 64 anos, usaram drogas injetáveis em todo o mundo. Em compensação, nos países em que foram implementadas ações junto aos usuários que vivem com HIV, houve redução do comportamento de risco e a transmissão do vírus da AIDS. É o caso do Brasil. As chamadas políticas de redução de danos foram super importantes para que o processo de abordagem, de acesso à população usuária de drogas injetáveis fosse possível, porque, diferente da situação do crack, a questão do consumo de drogas injetáveis se dava de forma escondida, bastante difícil de encontrar e acesso. Então, nós tivemos essas equipes que iam atrás dessas pessoas nos lugares mais recônditos. As drogas têm muito tempo na humanidade, mas estão mudando muito. Cada ano, cada pouco tempo, precisam revisar esta situação, por exemplo, das novas drogas. Municípios em situação de extrema pobreza e que querem melhorar o acesso a medicamentos já podem se inscrever no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. As inscrições vão até amanhã. Os recursos devem ser investidos na compra de equipamentos, mobiliário e contratação de pessoal para centrais de abastecimento farmacêutico e das farmácias das unidades básicas de saúde. São priorizados os municípios de extrema pobreza. Esse recurso é da ordem, dependendo do porte do município. Nós temos três faixas populacionais pelo número de habitantes. São municípios que vão receber de R$ 11.200 até R$ 33.600 para que ele possa fazer aquisição de equipamentos imobiliários para as unidades de saúde ou para os seus almoxarifados, para as suas centrais de abastecimento farmacêutico. 453 municípios com até 100 mil habitantes vão ser selecionados para receber os recursos, que chegam a R$ 17 milhões. As cidades também vão receber R$ 24 mil ao ano para manutenção dos serviços. A nossa expectativa é que esse investimento do Ministério da Saúde resulte em acesso aos medicamentos, acesso qualificado, que a gente tenha disponibilidade dos medicamentos nas unidades de saúde, nas farmácias das unidades de saúde, que as pessoas, ao terem a sua receita prescrita, ao se dirigirem à farmácia, os medicamentos estejam lá disponíveis e que, obviamente, o acesso a medicamento garanta a integralidade dos tratamentos. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde. 2,4 milhões de recém-nascidos realizaram o teste do pezinho em 2012. Desse total, aproximadamente 1,7 milhão de coletas aconteceram na faixa etária ideal, que é entre o primeiro e o quinto dia de nascido. Para ampliar o acesso ao exame, os investimentos serão ampliados também e vão passar de R$ 52 milhões para R$ 120 milhões, o que representa um aumento de 131%. Caleb, de um mês, é o segundo filho de Gildene e João Marcos, de 16 dias, o primeiro de Vívia. Os dois bebês estão fazendo o teste do pezinho para detectar alguma doença. O teste do pezinho deve ser feito antes da criança deixar a maternidade. Elas colhem a primeira vez na maternidade, logo após iniciar as mamadas, no nascimento, na maternidade, e aí, tendo encaminhado essa coleta para o laboratório de genética e apresentando alguma alteração no teste do pezinho, a gente pede para fazer uma segunda recoleta aqui no nosso laboratório. A partir de 2013, o investimento para a realização do exame será de R$ 120 milhões. A ideia do governo é expandir e qualificar os serviços nos estados e incluir também o acesso aos exames, tratamento e acompanhamento de todas as doenças genéticas. Este hospital público é o primeiro do país a expandir o número de testes do pezinho. Aqui são realizados por mês 4.500 testes em crianças após um dia de vida. Além de expandir o número de testes, O hospital, que é o primeiro a prestar serviço de genética clínica no país, pelo Sistema Único de Saúde, consegue identificar, no mesmo exame, 29 doenças diferentes. O diagnóstico precoce, em torno de 3 a 5 dias, ele possibilita o início precoce do tratamento, o que evita sequelas neurológicas e o óptomo. O setor do comércio movimentou em 2011 mais de R$ 2 trilhões e empregou quase 10 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Anual do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o estudo do IBGE, o comércio pagou R$ 130 bilhões em salários e outras remunerações. O levantamento estima que o número de empresas que atuam no ramo passa de R$ 1,5 milhão. O varejo, que são as vendas diretas para o consumidor, concentra quase 80% das empresas comerciais, emprega mais de 70% dos trabalhadores do setor e paga mais de 60% dos salários. Os hipermercados e supermercados, o comércio de tecidos, roupas e calçados e as lojas de departamentos, móveis e eletrodomésticos pagaram o maior volume de salários. Nos hiper e supermercados, também está a maior média de pessoas ocupadas por empresa, 77 empregados. As obras de mobilidade urbana são as que estão concentrando o maior volume de investimentos para a Copa do Mundo do ano que vem. São quase R$ 9 bilhões do governo federal, governos locais, das 12 cidades-sede e também da iniciativa privada. Uma via exclusiva, onde o ônibus circula livremente sem congestionamentos. Este é o BRT, o principal projeto de mobilidade do Rio de Janeiro. Atualmente, as máquinas e os operários estão concentrados na linha Transcarioca. Com 39 quilômetros de extensão e duas pontes suspensas por cabos, a via expressa vai ligar a barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. A obra está orçada em R$ 1,9 bilhão. Desse total, R$ 1,2 bilhão vieram de financiamento federal. A expectativa é de que a Transcarioca seja concluída antes da Copa do Mundo de 2014. Quando a Transcarioca ficar pronta, os cidadãos do Rio vão ter um sistema parecido com a Transoeste. A primeira linha do BRT a ficar pronta, que liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz e Paciência. Nós tivemos uma redução do tempo de viagem entre Santa Cruz e a Barra da Tijuca de mais de 50%. Ou seja, as pessoas estão levando menos da metade do tempo que levavam anteriormente para fazer esse trajeto. Os ônibus do sistema BRT são articulados e têm capacidade para 140 passageiros. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, o que torna a viagem mais confortável. Sim, muito. Muito confortável. Não demorou muito para chegar aqui na Barra. Porque a gente, como na correria, a gente não tem tempo para ficar muito tempo esperando o ônibus e muito tempo no ônibus, né? Qualidade melhor de vida. A gente fica menos suado. Preserva mais a gente. Mais segurança também, né? Para poder chegar no local. Eu chegava até no meu serviço adiantado, tá entendendo? Pelo trajeto de horário. Antigamente não tinha como. Melhorou bastante. Eu gostei. Além da Transoeste e da Transcarioca, a cidade do Rio vai ganhar outras duas linhas de BRT. Com isso, nós vamos completar o sistema BRT Transoeste, levando da média que nós temos hoje de 110 mil passageiros dia, podendo chegar a 220 mil passageiros por dia. E antes a gente dormia no ônibus, né? Agora não precisa mais. Além de mais infraestrutura, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo também estão trazendo mais capacitação. É o caso dos lojistas de Belo Horizonte, que aprenderam inglês para melhor atender o turista. Belo Horizonte está recebendo cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, na modalidade In Company, também chamado de Pronatec na Empresa. A iniciativa do Ministério do Turismo acontece nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O programa veio para qualificar os comerciantes no atendimento aos turistas estrangeiros. Cerca de 80 pessoas, como a Dona Marisa, fizeram curso de inglês só aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, um dos principais pontos turísticos da capital. Dona Marisa trabalha com artesanato no Mercado Central há 20 anos. Ela vende diversos tipos de produto em palha, fez o curso de inglês do Pronatec e conta que o idioma já ajudou. Me ajudou muito a desenvolver, entendeu? A conversar com o pessoal, né? Comprar, falar preço e tal. Além de assistirem às aulas no próprio local de trabalho, em horário diferente do funcionamento do mercado, os alunos também recebem uma ajuda de custo. Tiago Ferreira é gerente de uma loja de ferragens, utilidades e souvenirs no Mercado Central. Ele também fez o curso de inglês do Pronatec. Os professores tentaram passar o inglês para a gente atender os turistas mesmo. E o que deu para pegar nesse tempo foi muito válido. Com certeza já estamos colocando em prática. Tiago espera praticar ainda mais o idioma durante a Copa do Mundo no ano que vem. Esperamos vir muitos turistas. E a nossa visão vai além da Copa. O turista que vem gostar e voltar. O curso aconteceu entre os meses de dezembro de 2012 e maio deste ano, numa carga horária de 180 horas. O Pronatec na empresa é executado em Minas Gerais pelo SENAC. E só este ano já capacitou cerca de 250 profissionais em Belo Horizonte. Esses eventos esportivos surgiram, na verdade, como um grande estupim de qualificação. Então as pessoas que estão buscando se qualificar agora, além de prestar um atendimento de mais qualidade para o turista, vai deixar um legado para a carreira profissional. Porque a gente sabe que hoje quem trabalha com turismo é imprescindível o domínio de outras línguas. E durante a Copa das Confederações, a Embrapa aproveitou para mostrar que, além do futebol, o Brasil tem tecnologia de ponta para produzir alimentos mais nutritivos e de qualidade. A saúde começa pela boca. E um projeto de biofortificação de alimentos da Embrapa faz com que produtos comuns à mesa do brasileiro, como abóbora, mandioca e batata doce, se tornem ferramentas poderosas quando o assunto é nutrição. A gente começou o nosso trabalho em 2002 e o nosso objetivo é aumentar os teores de ferro, zinco e provitamina A em alimentos básicos. A rede de biofortificação no Brasil reúne mais de 150 parceiros, distribuídos entre unidades da Embrapa, universidades e institutos de pesquisa, governos e organismos internacionais. Crianças, gestantes e o agricultor familiar são os principais beneficiados. Já a região nordeste é a área de prioridade, pois é onde há maior deficiência de ferro, zinco e vitamina A na alimentação. A falta do ferro causa anemia, não só causa anemia, mas também faz com que a criança preste menos atenção na escola, faz com que um trabalhador fique em estado letárgico, senta cansaço. A falta do zinco aumenta a possibilidade de infecções, causa onanismo, que é um tamanho pequeno. E a falta da provitamina A tem diretamente um problema na visão. Essa horta aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é dedicada exclusivamente à produção de vegetais biofortificados. Aqui tem feijão, mandioca, abóbora e essa batata doce que é a mais alaranjada. Ela tem uma concentração 10 vezes maior de beta-caroteno, a provitamina A, do que a batata doce convencional. O beta-caroteno é fundamental para a saúde dos olhos e também para o bom funcionamento do sistema imunológico. E o projeto Bioforte prevê a melhoria ainda de outros produtos que são bem comuns na agricultura brasileira. Só essa horta produz cerca de 3 toneladas de alimentos biofortificados, que são usados na alimentação de crianças da rede pública de ensino. E a batata doce diferente é uma das que caiu no gosto dos pequenos. Mas elas tiveram bem mais interesse pela batata doce, devido à cor alaranjada, chamou a atenção. A iniciativa da Embrapa foi tema de uma coletiva de imprensa no Centro Aberto de Mídia. A estrutura fica no Rio de Janeiro e oferece informações sobre políticas públicas do governo federal durante a Copa das Confederações. E a gente não pensa só na indústria, a gente também trabalha para a agricultura familiar. Então, dentro disso, esse projeto está redondo. E um livro de receitas com alimentos biofortificados foi lançado logo após a coletiva. São mais de 30 opções de pratos para tornar mais agradável o consumo de alimentos tão nutritivos. Dentro desse universo de receitas, o mais importante aqui é como elas conseguiram aproveitar esses alimentos, a diversidade com que eles podem ser elaborados, né? E a melhor forma com que eles podem ser aproveitados pelos consumidores principais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.